Um galo cantou Lá em Altas Serras O galo cantou Lá em Altas Serras Viva a desavô Que morreu na guerra Viva a desavô Que morreu na guerra O galo cantou Lá em Altas Serras O galo cantou Lá em Altas Serras Viva a desavô Que morreu na guerra Viva a desavô Que morreu na guerra Eu fui no campo grande Ali eu fui chorar Ali eu fui pedir Eu fui pedir pro caba Por me ajudar Ali no campo grande Eu fui Eu fui no campo grande Ali eu fui chorar Ali eu fui pedir Eu fui pedir pro caba Por me ajudar Ali eu fui É fume mel É fume mel Que o caboclo quer Para lhe ajudar É fume mel É fume mel Que o caboclo quer É fume mel Com a bandeira da Bahia de Papel Minha namorada É fume mel Num dois de julho Desfilava Mas eu É fume mel É fume mel Que o caboclo quer Para lhe ajudar É fume mel A duranzula de Jacota Mel A duranzula de Jacota O galo cantou, em altas serras, o galo cantou, em altas serras, viva bisavô, que morreu na guerra, viva bisavô, que morreu na guerra. O galo cantou, em altas serras, o galo cantou, em altas serras, viva bisavô, que morreu na guerra.